Hoje é o grande dia, hoje é o grande dia de vocês conhecerem uma das queridinhas francesas. Quem será? Quem será? Je m'appelle Elisa Tuchon-Fingerman, a queridinha não sou eu, eu sou a criadora do Évec Elisa. E hoje eu vou apresentar para vocês uma grande tradição francesa. Que é essa tradição? Qual é essa tradição? E voilà, tout simple, Madame la Tradition. Esta é a tradição que eu quero apresentar e que é uma das queridinhas francesas. Por quê? Porque na França não existe você não comer acompanhado com pão. Aqui no Brasil a gente come muito com arroz, sempre tem como acompanhamento arroz. Na França sempre tem pão. E olha só, a gente come pão na França em todas as refeições. Isso não é exagero. Você come pão de manhã, no café da manhã, você come no almoço, você come no jantar. E inclusive até nas horas dos lanches, dans les goûters, vous pouvez aussi manger du pain. Donc, dans toutes les familles françaises, nous mangeons une bonne baguette. E aí no Diférence, tem uma diferença entre a baguette e a baguette tradition. A tradition é aquela feita de uma forma mais tradicional, com fermentação natural, etc. E eu quero ensinar pra vocês um vocabulário que talvez vocês não conheçam. Quando as pessoas vão até a boulangerie comprar uma baguette ou une tradition, muitas vezes o que as pessoas fazem é enlever le crouton. Essa parte aqui, que é a parte mais dura do pão, a casquinha, realmente da ponta, a gente chama de crouton. E on mange le crouton, le deguste, même avant d'arriver à la maison. Até antes de chegar em casa, as pessoas costumam a ir em casa à parte e manger le crouton. Hum, c'est délicieux. Eu falo com a boca pleine. Uma boa baguette, é uma baguette que é croutilante e, ao mesmo tempo, ela é tenda no meio. Então, você tem um pouco sobre a baguette tradition. Eu espero que vocês amemerem. E contem-me nos comentários, se vocês já gostaram de uma verdade verdadeira francesa? E eu dedico essa vídeo a Marcia Neves, que viveu na França. Contem-me, Marcia, se você já gostou de uma baguette tradition. E a Cristiane Maquine. E um grande abraço, tchau, 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 tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEK ELIZAR e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!